Ela não consegue trabalhar todos os seus potenciais, em Juctiva precisa sim, eu acho que em menos de 10 anos a gente não chega a ser um destino turista. Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com a diretora de turismo sempre simpática e bela, Aline Cassetari. Aline, diga-nos sobre essa viagem ao Rio de Janeiro. Então, a gente foi convidado pelo Ministério do Turismo para participar do Programa de Desenvolvimento Gerencial. Ele foi ministrado pela Universidade Federal Fluminense e foi em Teresópolis, na verdade. E, assim, resultado dessa participação, a gente vai desenvolver um projeto regional que já vai, assim, já com a base de que o Ministério tem exigido. Então, a gente vai ter o apoio do Ministério para desenvolver esse projeto, que depois posso apresentar. Quem quiser mais detalhes sobre esse programa pode entrar no site do Ministério do Turismo, que tem tudo, todas as informações. O aprendizado lá foi legal, Aline? Foi, foi bem puxado também, assim, a gente não teve tempo para lazer, foi para trabalho mesmo, o tempo todo. E o fato da Maíra ter ido com você, qual que é? Então, a Maíra, ela está em projetos, né, e, assim, para ela também trabalhar junto com a gente para ter um foco para o turismo. Ela trabalha outros projetos para o município, mas ela também é turismóloga e para que ela pudesse me ajudar, para ter uma pessoa que fale, assim, com o mesmo nível técnico que eu e para a gente desenvolver essas coisas juntos. Aline, hoje a cidade já está preparada para o turismo? Não, Guto, a cidade tem muito potencial, mas ela não está preparada. Ela depende não só da prefeitura, mas como dos empresários que já estão aqui e também de novos empresários. Uma cidade com poucos empreendimentos, ela não consegue trabalhar todos os seus potenciais. E o Juctiva precisa, assim, a gente, eu acho que em menos de 10 anos a gente não chega a ser um destino turístico. Embora, agora é o momento de trabalhar muito, trabalhar forte para aproveitar a conta. É o plantio agora, né? É. A cidade realmente tem a vocação turística? Ela tem. Tem? Tem. E os pontos turísticos é a água mesmo? É a água, é a natureza, é a marco? Eu vejo que Juctiva tem muito mais potencial do que muitas cidades que já são destinos turísticos. A gente tem muito potencial de mata, de água, para o ecoturismo, para o turismo de aventura, ou para o turismo rural, e até também pela proximidade de São Paulo. Porque, assim, você tem um exemplo, o Brotas, está sempre muito mais distante de São Paulo do que Juctiva, e eles conseguem captar o pessoal de São Paulo mais do que a gente, mas eu acredito que por falta de atividades para oferecer. Tudo bem, então. Aline, boa tarde, muito obrigado. Obrigado.